And sometimes I feel like I've been here before Let's see what she's done Let's see how the vocals are Ariana But before we start our analysis If you're still not subscribed to my channel If you're still not subscribed to my channel Don't forget the video And don't forget the like Let's go Let's go Meu, que produção, né mano? Que produção De cara já dá pra falar isso Mano, é muita coisa aqui que dá pra ser analisado Além de vozes, tá ligado? Instrumental Nossa, velho Cenário A iluminação Fotografia, tá ligado? Dos enquadramentos Cara, é uma produção gigantesca Eu fico estupefato com o que eu vejo, sabe? Da gringa É outro nível, cara Que mudança, velho Que mudança Tá certo que eu não conheço essa música aqui, tá? É tudo novidade pra mim Mano, a voz dela é intacta, né cara? E vocês viram uma mulher aqui, ó, filmando Aparecendo no próprio clipe Tipo, nem pra cortar ela Deixaram Uma proposta nova Mano, a voz dela Não muda Não muda Não muda Não muda Não muda Não muda Os desenhos Top demais Calma aí Tem muita coisa pra gente analisar aqui Cara, muita coisa que ela fez aqui, velho Muita coisa Muita coisa Aumentou a intensidade da voz dela Afinação dela Impecável E melismas 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 Essa parte, o U dela Ficou com prega vocal passiva Percebeu que a voz ficou um pouquinho mais molinha Mais fraquinha Mais suave Meu, ela brinca com a voz dela É absurdo Essas primeiras palavras, percebeu que ela cantou, respirou, cantou, respirou, cantou, respirou Mano, real, fico impressionado com a qualidade de som, mano Com a qualidade de som Como eu disse, não somente da voz Mas instrumentalmente falando Da hora, hein, cara Da hora, tô curtindo a música Ó, os cara passando aqui, ó Tá ligado? Filmando Lá atrás também aqui, ó Tinha um carrinho Tá vendo? Ó O cara empurrando o carrinho com outro cara na câmera Diferente essa proposta, hein Eu nunca vi Porque geralmente o pessoal faz de tudo pra esses cinegrafistas não aparecerem Diferente a proposta Melisminha O grave dela E ela troca, mano, muito bem de voz ativa para voz passiva Música Esse round Ó como que trouxe nasalidade, ó Música Ela permitiu que soasse bem nasal Na palavra Música Percebeu que esse primeiro U dela A voz dela Vem mais fortinho Tem mais Massa Mas ainda assim, cara É... Já comentei em outros vídeos dela A voz da Ariana Por mais que ela esteja lá Tá agredindo Atacando Ela tem como se fosse um veludo A voz dela sai muito aveludada Então é uma voz forte Imagina que você tá dando um soco muito forte Num saco de pancadas Mas você está com uma luva Então aquela luva torna o impacto mais macio Entendeu? Música Mano, não dá A mina é muito ágil Os melismas dela são muito rápidos Música Ó, ela tirou um lado do fone aqui, ó Por que, ó Música Percebeu? Alguma coisa está incomodando ela, mano Que tem de artista que sofre com isso, velho Toda apresentação tem um probleminha O cantor pega e puf, tira um lado, tá ligado? Música Mano, muito hábil, muito hábil Novamente ela fez aquele esquema de cantar, respirar, cantar, respirar Música Cê é doido Não dá nem pra brincar com ela, nem com essa banda Cê é doido Música Tô falando, ela é muito ágil, cara Música Tão ágil quanto batera, cê é doido, mano Algo que ela tá brincando também, assim, a hora ela deixa a voz dela mais escura, certo? Sem nasalidade E a hora ela permite que tenha um pouco mais de nasalidade, traz essa estridência pra voz Isso são técnicas, tá? Cê tá manobrando sua voz Música Cê é doido Cê é doido Olha isso aqui Música Música Caraca, prega vocal ativa, lindo, 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 tá muito... Com intensidade a voz dela, sabe? Tá forte Mas, mesmo assim, sua suave, aquilo que eu falei pra vocês Tá forte, mas tá com a luvinha de boxe, então o impacto está amortecido, cê tá ligado? Tá suavizado, mas ela está cantando com mais pressão nessa parte aqui e nas outras que eu mencionei Música Aí, é claro que caberia também a nós saber se, porventura, ela estava gripada, resfriada ou com a rinite atacada, algo do tipo Se ela estava com a saúde 100%, então nós iremos acreditar que a nasalidade e a ausência dela foram escolhas que ela fez E não em consequência de uma condição de saúde, entendeu? Música Mano, mas tá aparecendo bastante esse som de nasalidade em alguns pontos específicos, tá ligado? Música É aquilo que eu falei, teríamos que saber ao certo quais eram as condições dela Detalhe, isso eu não tiro o brilho da apresentação dela, tá? Mas no final do vídeo eu falo Música Música A Ariana é muito boa mesmo, irmã Música É impressionante isso que ela faz, cara Música Tô falando, os gringos não brincam, mano, eles não brincam, eles não sabem brincar, cara Olha que bagulho louco, velho Música Que beleza, hein meus amigos, que beleza Muito bom, cara Muito bom Cara, a Ariana, eu sempre falo o quanto ela é versátil, tá? Ela tem muitas técnicas vocais, o que faz dela, óbvio, uma grande cantora Mano, aquele vídeo que tem dela das imitações que ela faz Cara, é sensacional, porque quando ela vai imitar cada uma das artistas Ela está manobrando, formatando a laringe dela de um jeito específico Ou seja, tá utilizando técnicas vocais E ela tem muitas Mano, melismas Ela brinca e com uma agilidade É sacanagem, cara, é sacanagem Olha, a única coisa que me incomodou mesmo foi essa questão aí da nasalidade Se ela foi uma opção Ou se ela era uma condição Tá ligado? Mas isso não tira o brilho da apresentação dela É isso que eu disse que ia comentar no final do vídeo Por quê? Porque no final das contas, cara Eu tô aqui, ó, eu não sei se isso aqui foi uma escolha dela Ou se é porque ela tava do dói Mas ficou lindo, cara Vai soar como técnica vocal Independentemente vai soar como técnica Como escolha Como um ajuste vocal Entendeu? Manos, claro que tudo isso é minha humilde opinião E eu quero saber a sua Então escreve aí pra mim nos comentários, firmeza O que você achou dessa música? O que você achou do retorno da Ariana? E qual a próxima música pra gente analisar dela? Mande pra mim no Instagram Que está aparecendo aqui, ó O Bruno Padovani Aproveita e me segue, hein? Pra gente ficar bem pertinho Fechou? Meus manos, vale a pena lembrar Que você pode se tornar membro do meu canal Para ter acesso a conteúdos exclusivos E também prioridade nos pedidos de análise vocal Porque quando você não é membro E você faz um pedido pra mim Eu coloco o teu pedido na lista eterna Que tá gigante Tá gigante Gigante Quando você é membro Eu coloco o seu pedido na lista VIP Que também tá gigante Mas óbvio que eu atendo com prioridade os pedidos dos membros Entendeu? Para se tornar membro Basta clicar no botão que tá aqui embaixo Seja membro E se não tiver aparecendo esse botão Na descrição do vídeo é o primeiro link Quer aprender mais sobre técnicas vocais? Junto com uma galera Entra no meu grupo do ATS O link tá aqui na descrição Grupo do ATS É clicar e entrar Agora se você quer fazer aulas particulares comigo Para que eu possa mentorar você de pertinho E te ajudar a desenvolver o potencial máximo da sua voz Assim como a Ariana Clica no link A avaliação vocal Tá aí na descrição também Quer aprender a tocar violão? Link do meu curso também tá na descrição Aí violão com padovani Tá tudo na descrição Meus manos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E compartilhar com todo mundo que ama a Ariana Grande E com aqueles que ainda precisam conhecê-la mais Do ponto de vista técnico vocal A gente se vê por aí hein Um grande abraço Fui!